E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui no meu sofá, bem acomodada, porque eu quero contar um pouco sobre o meu testemunho, sobre a minha conversão, né? Do meu testemunho de conversão, né? Algumas pessoas, eu deixei a caixinha lá no Instagram pra sugestões de vídeos E uma pessoa falou assim, grava falando sobre o seu testemunho de conversão, então estou eu aqui gravando sobre isso Inclusive, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é larissa.colombino, lá você me acompanha em tempo real, minha rotina, lifestyle É bem assim, vida realzona mesmo, sabe? E aí eu vim aqui gravar sobre esse assunto, né? Da outra vez eu falei sobre o meu testemunho de cura, né? Do que Deus fez na minha vida E agora eu vou falar sobre esse meu testemunho da conversão Porque é algo que eu acho que eu nunca falei aqui, nem lá no meu Instagram, eu não falo muito sobre isso Inclusive, eu vou ter que conversar com uma pergunta pra vocês pensarem, depois a gente fala sobre Filho de peixe, peixinho, é? Filho de crente, crentinho, é? Então, como eu falei com vocês no vídeo sobre o meu testemunho, minha mãe sempre incentivou muito a gente a orar Porque minha mãe era cristã e tudo mais E aí ela sempre incentivou muito a gente a orar, a buscar Na época o meu pai, ele estava desviado, eu tinha um irmão que era envolvido com drogas Então assim, era assim, complicada a nossa situação E ela sempre ensinou a gente a orar, então assim, ela reunia os meus irmãos e tal E a gente dobrava os joelhos e ela falava, ó, ora por isso, por isso, né? Incluindo a nossa cura E a gente sempre estava ali reunidos, orando A gente sempre ia à igreja, porque eu morava em São Gonçalo, né? Eu frequentava essa era a nossa terra de São Gonçalo Então assim, eu ia muito, eu gostava de estar ali daquele momento Então assim, eu cresci nesse meio evangélico, né? Eu cresci dentro da igreja Então meio que isso, aos poucos, foi sendo incutido dentro de mim, né? Tanto que teve um dia que na escola, na escolinha, né? Durante o culto que a gente vai lá pra trás Uma professora, ela perguntou Ah, o que você quer ser quando crescer? Pra gente desenhar, né? E aí eu falei que eu queria ser uma pastora E eu desenhei uma pastora Enfim, né? Eu mal sabia o que eu realmente seria, como seria a minha vida E eu disse que eu queria ser uma pastora E aí o tempo foi passando Eu sempre envolvida, né? Na igreja Minha mãe sempre envolvia a gente em tudo Dança O que tivesse pra gente fazer participar A gente estava participando Então assim, eu cresci nesse meio Por que eu falei com vocês sobre Filho de crente? Crente é, né? Filho de peixe, peixinho é Porque eu acreditava nisso Eu acreditava como a minha mãe é crente Como a minha família é evangélica Ah, então eu também sou Tanto que sempre quando me perguntavam Eu falava que eu era cristã Que eu era evangélica Né? Então assim, eu sempre acreditei muito nisso Né? Eu não entendi que eu tinha que ter minha própria experiência Que eu tinha que ter a minha própria vivência Decidir o que eu queria na minha vida Então assim, eu cresci com isso Né? Até que chegou um ponto É... Que eu perguntei pra minha mãe sobre batismo Mãe, como que faz pra se batizar? E aí ela me explicou, né? A gente já estava aqui em Taboraí E aí eu frequentava uma célula É... Que era da Sarah Nossa Terra também E aí... Eu ia bastante nessa célula Eu gostava muito Apesar de não ter algo específico para crianças Né? Eu gostava muito da célula E... E aí veio uma bomba pra vocês Eu nunca aceitei Jesus Como assim? Eu nunca... Deixa eu explicar Eu nunca levantei a mão pra aceitar Jesus Tipo assim, lá na frente Igual as pessoas fazem hoje em dia Ah, o pastor pergunta Quem quer aceitar Jesus? Quem quer voltar pra Jesus? E a pessoa levanta a mão Vai lá na frente Eu nunca fiz isso na minha vida, gente Acreditem Às vezes eu fico assim Meu Deus, eu nunca aceitei Jesus Né? Só que aí... É... Por eu achar que Filho de crente, crentinho é Por causa dessa história Porque eu acreditava Que eu era cristã Já Que eu já era evangélico Que eu não precisava Aceitar Jesus outra vez Outra vez não Eu não precisava ir lá na frente Porque eu já me... Me intitulava E aí quando eu decidi Me batizar Eu falei assim Mãe, eu quero me batizar E aí minha mãe foi Falou com o pastor, né? Que... Que era responsável Pela célula E aí o pastor organizou um batismo Né? Se batizou eu Meu irmão Felipe Eu acho E meu pai também Renovou o batismo Mas algumas outras pessoas Também se batizavam Foi até numa casa, né? De um... De um casal Aqui mesmo No Roteiro das Pedras Eu sempre quando eu passo Eu lembro Do meu batismo Então se não Tem como não lembrar É... Então assim E aí eu me batizei Então no momento do batismo Foi o único momento Que eu falei assim Eu aceito Jesus Foi porque sempre tem, né? Se você nunca se batizou Não sabe como que é Nunca foi Quando a pessoa se batiza O pastor, né? Pergunta É... Você confessa, né? Você reconhece Diante das pessoas Que Jesus Cristo é o seu salvador E tudo mais E ali a gente tem que fazer Essa confusão de fé Então ali foi o único momento Que eu reconheci Jesus Então desculpa Frustrar os sonhos de vocês Por eu não ter uma... Uma história de conversão Mirabolante, né? Mas comigo foi assim Que aconteceu Mas eu me batizei com 12 anos Não vou falar que eu me... Acho que eu me batizei Nova demais Porque eu já entendia Por eu ter crescido na igreja Eu já entendia muito bem O que era certo O que era errado E ali eu decidi Que eu viveria Para... Para o Senhor, né? Que eu seria cristã Que eu seria evangélica Só que não foi bem assim, né? Que aconteceu O tempo foi passando Eu continuava na igreja Mas aí veio a adolescência E a gente acaba pecando ali Fazendo uma besteira colar Enfim Mas eu continuava dentro da igreja Mesmo fazendo coisas Que aos meus olhos Eram errados, né? E que aos meus olhos Aos olhos de Deus, eu acredito É... E aí eu precisei entender Que eu não era como aquele filho pródigo Que saiu da casa do pai Que se perdeu Que viveu E precisou voltar Eu era como aquele filho Que estava dentro da casa do pai Mas que não tinha A intimidade com o pai Que não tinha um relacionamento com o pai Que estava ali Só por estar Era uma... Eu era uma simples serva Que eu estava ali Eu servia Mas eu fazia o que eu Sentia vontade de fazer Não tinha um relacionamento Verdadeiro com o Senhor É... E agia da minha própria... Da minha própria maneira Né? Então assim Eu não tive uma... Um testemunho assim real E aí quando eu comecei a entender Que eu estava errada Que eu precisava mudar É... Foi assim Aos poucos também É... Eu acredito que quando eu É... Comecei a entrar no tabernáculo Que na época era restaurada É... Foi quando eu tive uma mudança real Na minha vida Que eu decidi Olha, não Agora eu realmente É isso que eu quero pra minha vida É... É aqui que eu vou ficar E ponto É isso que o Senhor tem pra mim E aí eu também não voltei lá Pra tipo assim Voltar pra Jesus Porque aos meus olhos Eu nunca tinha me afastado de Jesus Eu simplesmente Estava na igreja Mas fazia uma coisinha Que uma coisinha ali Então assim Eu nunca aceitei Nem voltei pra Jesus E aí eu permaneci É... Na igreja E Deus Ele assim Me restaurou Com o completo É... E aí eu Finalmente entendi Que era o meu chamado Que era o meu propósito Então assim Eu não dei nenhuma história Assim de conversão Ai Que eu vivi no mundo E aí um dia Aconteceu isso 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 Não Claro que teve um dia Que foi muito marcante Pra mim Que foi na restaurada também Um seminário Sobre cura interior E tal Que eu entendi algumas coisas De que eu estava errada Em algumas situações Aquele dia foi muito marcante Pra mim Então Isso começou a mudar A partir dali É... Então é isso gente Essa é a minha história Louca De quem nunca aceitou Jesus Nunca levantou a mão Pra aceitar Jesus É... E foi logo É... Se batizando Logo partiu pro batismo Então É... Se você é crente Seu filho não é crente Ele precisa ter a experiência dele E as vezes eu penso assim Nossa Por que que eu não tive essa experiência De ir lá na frente Por que que eu nunca tomei Essa decisão Mas essa foi a minha história Foi assim que aconteceu comigo Porque Eu acreditava Em Jesus Eu... Eu tinha a minha fé bem firmada nele Porque isso foi construído Na minha infância Mas não é porque isso É construído na infância Que a pessoa vai vir... É... Vai tomar aquilo como verdade Tanto que eu tenho um irmão Que Não seguiu Né? Então assim Foi ensinado da mesma forma Mas não entendeu O que fazer a parte daquilo Né? Cada um tem a sua experiência Cada um tem Tem a sua vivência E nem sempre Filho de peixe Peixinho é Filho de crente Crentinho é Né? Cada um vai ter ali O seu processo Cada um vai ter aí A sua experiência com Deus De formas É... Diferentes Né? E eu precisei entender isso Que não era porque minha mãe Era crente Que eu era crente Né? E eu precisei Trazer isso pra minha vida Eu sou crente Só porque minha mãe é crente E teve uma vez Que eu cheguei a pensar E se eu casar Ou e se eu sair de casa Eu vou continuar cristã? Eu vou continuar A ir na igreja evangélica? Foi aí que eu pensei Será que eu sou crente realmente? Ou eu sou crente Porque a minha mãe é crente? Né? Ou eu vou à igreja Porque a minha mãe vai à igreja Né? E aí eu tive que Tomar uma decisão Que foi quando Eu entrei pra Pro tabernáculo Que eu falei assim Não, eu quero isso Independente se eu Estiver sozinha Se eu me casar Se eu Se meus pais não estiverem aqui É isso que eu vou seguir Na minha vida Né? Então É isso gente Me contem aqui nos comentários Como foi a história de conversão De vocês Se vocês levantaram a mão Pra aceitar Jesus É... Se vocês tiveram esse Esse momento aí Ou se não Se vocês também Assim como eu Cresceram no evangelho E acabaram Entrando automaticamente Né? Fazendo esse processo Automaticamente Se vocês já se batizaram Conta aqui pra mim Nos comentários Porque eu quero saber Quero conversar com vocês Sobre esse assunto E se vocês gostaram De saber um pouquinho mais Sobre a minha conversão Sobre o meu testemunho Deixa aqui o seu like Que isso é muito Muito importante Pro crescimento Aqui do canal E se você é novo Por aqui Já se inscreva Ative o sininho De notificações Pra você ficar por dentro De tudo que rola aqui E mais uma vez Não esquece de me seguir Lá no meu Instagram Que é Larissa.colombino Então é isso Um beijo E até o próximo Até o próximo